Saudações ao povo do município de Canará. Venho aqui lamentar os novos casos da Covid-19 confirmada em nosso município e afirmar o quanto devemos nos proteger, evitando sair de casa e, quando necessário, sair usando máscara e mantendo o distanciamento. Esse distanciamento afetou diretamente a vida de todos, inclusive a nossa, com a pré-candidatura. Nesse momento, não podemos ter o contato físico com a população, mas estamos conectados mesmo à distância. Defendemos uma política limpa, com corte de gastos desnecessários desde a campanha. Apesar de não poder estar visitando as pessoas em suas casas, quero aqui agradecer o grande número de pessoas que têm me procurado pelas redes sociais e que estão se identificando com a nossa nova proposta de política para o município de Canará. Estamos cada vez mais fortes nessa caminhada. Um abraço a todos e fiquem com Deus!